E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marquinhos do Sítio Santa Cecília. No nosso vídeo de hoje vamos falar sobre a cor dos ovos. Qual é a cor dos ovos das raças de galinha que eu crio? E se a cor da galinha influencia na cor do ovo? Se é só a raça que influencia na cor do ovo ou se é a cor da galinha? Então aqui a gente está na baia das galinhas polonesas dourado, o galo camurça. Só lembrando que dessa baia pode nascer dourado, pode nascer camurça. Então que cor que é o ovo da polonesa dourado? Já vou mostrar para vocês. Olha aí pessoal, polonesa dourado, o ovo é da cor branca. Aí pessoal, polonesa dourado, a data de hoje, então polonesa dourado, o ovo é branco. Aí pessoal, aqui a gente está na baia de polonesa prata e não tem nenhum ovo, elas não botaram nenhum ovo aqui. A cor é diferente das dourado, mas o ovo é a mesma cor. Então não muda a cor do ovo conforme a cor da galinha. Quem vai determinar a cor do ovo é a raça da galinha. E tem algumas, principalmente galinha caipira, tem a questão da genética, que algumas carregam genes diferentes, então pode ter ovo mais amarronzado, mais creme, mais claro, ovo verde, ovo azul, tons de verde, tons de azul diferente. Mas a cor da galinha não interfere, o que interfere é a raça. Então vou mostrar, só para confirmar o ovo das polonesas camurça, e também vou mostrar os ovos das outras raças também de galinha que eu crio aqui. Olha aí pessoal, onde a polonesa camurça foi botar. Então vocês estão vendo aí a polonesa camurça. Vou mostrar elas aqui para vocês, o ovo, a mesma cor das douradas. Olha lá, elas lá no fundo. A caixa lá é o ninho, mas ao invés de botar no ninho, vem botar aqui no cantinho. Então o polonesa camurça, o ovo, da mesma cor das douradas. Aqui nas pretas de topete branco, hoje não tem nenhum ovo também, mas é da mesma cor das outras. E aqui é uma das baias que falta eu trocar a cama ainda nessa remessa. Vou ver se eu troco nessa semana ainda. Mas o ovo também é da mesma cor das pratas, das douradas, das camurças, é uma cor só. E das bramas? Que cor são os ovos das bramas? Os ovos da bramas tem uma variação do creme, sim, um creme mais forte, quase um marrão claro, para um marrão um pouco mais escuro. E aqui a gente tem galinhas bramas de várias cores. Essa eu vi botando, a motle eu vi botando, aquela eu vi botando. Então tem três ovos ali e o ovo é dessa, dessa e dessa. Então são dessas três galinhas aqui os ovos que a gente vai catar. E aí? Limpinho, né? Por isso é importante a gente trocar a cama periodicamente, para não ter problema. Vocês podem ver que tem uma certa diferença no formato, né? O da azul, que é esse aqui, ó. Ele é um pouco mais comprido. Esse aqui, se eu não me engano, é da motle. Ele é um pouco mais... É... Tem umas manchinhas diferentes. E esse, que é o... Da buff. Ele parece um pouco mais redondinho, mas... A cor é praticamente a mesma. Olha lá. E das bramas perdiz? Que são essas duas aqui. Que cor que são os ovos, né? E aqui tem uma das arrepiadas, que está botando, que ela é filha de outro galo brama que eu tinha, com galinha caipira. Então vamos ver se vai ter diferença. Passa para lá, galo. Por cima do ninho. Esse ninho está de ladinho aqui, porque o ninho verdadeiro, ó. Ela está chocando. Aí. Ah, essa é uma perdiz. Eu improvisei isso aqui, ó. Para tampar, para as outras não botarem lá dentro. Lá elas estão botando aqui, ó. Então. Esse aqui e esse aqui são das bramas perdiz. E esse aqui deve ser de uma das frisadas. Então deu uma diferença um pouco. Esse aqui um tom um pouco mais claro, os outros um tom um pouco mais escuro. mas continuam naquela mesma cor do creme. Então é uma cor bem parecida com as outras. E os bramas light. Que cor são os ovos das bramas light. Vou mostrar para vocês, né. O mar branco 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 está animado. Essa galinha ali e essa daqui são grandes para caramba. Ontem eu soltei elas para poder limpar a baia, trocar a cama. E são bem pesadas. O galo também é ótimo de padrão. E vamos ver os ovinhos dela. Vamos ver se vai dar para ver antes de eu recolher. Não vai dar para ver. Mas eu vou pegar eles. Aí, estão aqui os ovos. E praticamente a mesma cor das outras bramas. Mesmo tom de cor. Só esse daqui. Que é um pouquinho mais escuro. E o mar branco branco está cantando lá. E das sedosas. Que cor que são os ovos das sedosas. Olha aquela splash lá. Olha o padrão dessa daqui. Olha o tamanho do topete dessa galinha aqui. Eu vou ter que podar. Ela não está nem enxergando muito bem. Olha essa outra aqui. Essa daqui é a minha amiguinha que gosta de mim. Pensa num bicho fofinho. São muito mencão. Olha só. Olha o padrão dessa. Olha o galinho acristão na noz dele. Olha essa pretinha aqui também. Que espetáculo. Então vamos ver. Aqui tem uma chocando. E eu não tampei. Então ela está chocando o ovo de um gigante. Mas ontem a sedosa botou aqui no meio. E o ovo da sedosa. E o ovo da sedosa. Ele é quase branco. Mas ele não chega a ser tão branco. Quanto o da polonesa. Ele é um creme bem clarinho. A gente falando assim. Às vezes não dá para perceber tanta diferença. Mas tem sim um pouquinho de diferença. Ele é um creme bem clarinho. Tem pessoas que conseguiram tirar sedosas de bom padrão de ovo azul. Mas na grande maioria 90%. Ou mais 99%. Os ovos da sedosa. São dessa cor aqui. Pessoal. E os mini coxim. Que cor são os ovos da mini coxim. Que vocês podem ver. Tem bastante galinha de cor diferente. Tem mutli. Tem carijó. Tem salmão. Tem pretinha. Tem a trigo dourado. E os ovos dela são bem parecidas. Com os da sedosa. Não sei se vai dar para ver. Ali no cantinho tem três. Eles são um creme bem clarinho também. Esses ovos eu não vou recolher. Eu vou deixar eles ali. Porque eu quero que as mini coxim. Eu quero que elas entrem no choco. Porque elas são excelentes para chocar. Excelentes mães. Então eu quero que elas fiquem em choque. Porque o mini coxim não tem tanta procura. Igual as outras assas. Para vender ovos galados. A procura é um pouco menor. Mas como elas comem pouco. São extremamente rústicas. E produzem muitos ovos. Eu quero aumentar o meu plantel. Para selecionar as cores que eu quero. E também para usar para chocar. Então eu vou deixar elas ali. Que elas ficarem em choque. Para chocar. Talvez os próprios ovos mesmo. Mas eu quero ver se elas entram no choco. Já tem duas chocando inclusive. Já esse. É um ovo da índio gigante. E é essa daqui que está entrando no choco. É. O galo. Infelizmente ele teve um problema. E os ovos dessa baia. Não estavam galados. Não sei se esses mais recentes. Vão estar. Mas os primeiros. Não estavam galados. Então essa galinha já entrou no choco. Tem uns ovos de legorne ali. Que virou uma bagunça. E essa daqui está entrando no choco. Mas eu acho que eu vou tirar esses ovos. Passar para outra galinha. E vou tirar as duas do choco. Essa daqui bota o ovo verde. Porque o índio gigante. Como ela é uma raça que está formando ainda. E ela vem do caipira. Então ela tem uma variação. Nas cores dos ovos. Então não é tudo igual. Mas na grande maioria é creme. Ou um pouco mais claro. Um pouco mais escuro. Tem verde. Tem azul. Tem várias tonalidades de ovos. E as legornes. Aqui nessa baia a gente tem. Como é que se diz? Barrado. Barrado creme. Tem prata. Tem branca. E o ovo. O ovo é branco. Olha um ovo perdido. Botaram esparramado. Vou ter que entrar lá para catar ele. E o ovo. Ele é branco. Todas elas botam o ovo branco. Elas tem excelente postura. Mas os ovos são brancos. Olha aí para vocês verem o ovo da legorne. Comparado com o caduinho gigante. Como ele é bem branco mesmo. Nessa baia de caipira aqui. Não vai ter nenhum ovo. Para eu mostrar aqui no momento. Mas tem galinha de várias cores. E os ovos. Das caipiras podem variar muito. De acordo com a genética. Então tem ovo creme mais claro. Tem ovo verde. Ovo azul. Ovo um pouco mais marronzado. Só não tem tanto. Tanto ao extremo para o branco. Não é muito bom. Porque aí as pessoas confundem com o ovo de granja. E tanto ao extremo para o marrão. Também não é bom. Porque aí o pessoal já vai confundir com o ovo de embrapa 51. Então essas duas tonalidades. Você não vai achar muito. Em galinha caipira. Tirando disso. Pode ser ovo creme. Rosa. Marrão claro. Verde escuro. Verde claro. Azul. Verde oliva. Azul num tom mais claro. Azul num tom mais escuro. Então tem várias cores aí. De ovos das galinhas caipiras. Então como já falado. A cor da galinha não interfere. Na cor do ovo. O que vai interferir na cor do ovo. É a raça da galinha. E a genética que ela carrega. Os genes que elas carregam. Eu tenho vontade de fazer cruzamento de amerocana. Com as caipiras legorne. Porque a meralcana é uma raça que bota ovo verde. Ovo azul. E seria interessante. Para fazer esse cruzamento. Para tirar mais galinhas que botam ovo verde. Ovo azul. No momento até agora. Eu só fiquei com aquela indigante. Eu tinha três. Mas uma o bicho pegou. A outra acabou morrendo. Uma ficou velha demais. Eu acabei matando. Então ficou só aquela indigante. Que produz ovo verde. E é uma característica. Uma cor que eu quero aumentar mais. Aqui na criação. Pensando na produção de ovos caipira. Para consumo. E as plymouth. Que cor são os ovos das plymouth. Só lembrando. Que aqui no nosso plantel. Só esse galo aqui. Que ele é puro. As frangas são filhas dele. Com galinha caipira. Então tem uma variação no tom de cor. Inclusive tem dessas aqui. Que pode ser filhas das de ovo verde. Mas não saiu nenhum de ovo verde. Esse frango. Está prestes a ganhar baia logo. Então. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Que logo você vai ver a baia desse galo aqui. E os ovos estão aqui. Então. Como eu disse. Tem uma certa variação. Tem uns mais claro. Outros mais escuro. Por conta dessa mestiçagem. Mas o plymouth. O ovo dele é um pouco mais amarronzado. O ovo delas. Então pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.